E começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Olha só o NapaCast mais que especial hoje. Hoje temos uma participação agora fixa no nosso podcast, no NapaCast, que é a voz do Cid Moreira. É, gente, não é fake não, não é gente que gravou não. O Cid Moreira gravou vários áudios off aí pra gente pra tornar esse NapaCast ainda mais exclusivo, mais diferente, com uma voz tão empoderada, uma voz com tanta firmeza. Então agora o Cid Moreira faz parte desse NapaCast e hoje um marco. Tô muito feliz hoje, tá sendo importantíssimo esse podcast de hoje, mas eu vou falar daqui a pouquinho porque agora... Hora do Merchan, Edu. É, isso aí, Cid, Hora do Merchan. Que delícia isso, tá sendo maravilhoso. Obrigado, Vitor. Tô adorando isso. Hora do Merchan, nós temos os nossos apoiadores, nossos parceiros de sempre que acabam nos apoiando. Eu vou pedir pra que o Fernando e o Vitor já coloquem os logos aí na tela pra que vocês acompanhem os nossos apoiadores, porque isso faz acreditar que a nossa ideia, o nosso projeto tem que ir pra frente. Então, Cervejaria Bragantina, uma das cervejas mais premiadas do país, nos apoia. Hoje vamos num papo mais técnico, então nós vamos de água, mas com o copo da Cervejaria Bragantina. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos, no Mercado Municipal de Bragança, que nos abrilhanta com essas delícias, queijos, mix de castanhas, salame, pernil, enfim. Nova Casa Alves. E nós temos agora mais dois patrocinadores incríveis, que eu fico muito feliz. E eu vou pedir agora pra que fique na câmera aberta, se puder, Fê. Porque agora é a hora dos presentes dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, ao nosso convidado. Antes de apresentar o nosso convidado, a gente já dá presente, já. Então, chocolate, Nicolati. Temos pão de mel e chocolate. Não sei se a Margarete gosta. Tá liberado o chocolate? Tá liberado o chocolate. Esse aqui, eu vou dar pra ela. Ah, tem mais um pra ela. Tem mais, tem mais. E aqui, Café Aromas de Bragança, um dos cafés mais premiados do mundo. Quarto Melhor Café Arábico do Brasil também. Melhor Café de 2018 também. Tá presenteando, agradecendo você pela sua participação aí com cafés nobres de Bragança. Põe no cantinho aí, Edson. Vai ficar aqui embaixo. Pode pôr aí no cantinho. E vamos levar pra São Paulo. Muito bem. Aqui um presentinho do NapaCast pra você também. Esse você pode abrir. Esse pode abrir agora. Esse pode. É, esse pode. Não é um ET não, né? Quase. Quase. Olha. É um squeeze do NapaCast. É um squeeze térmico aí de alumínio. Isso. Muito bem. Muito legal. Eu também trouxe presente pra você. Olha, hein. Olha, hein. Mas agora, mas agora? Edu, e hoje o papo será com quem, hein? Cid, já começamos bem. Já começamos dando presente pro nosso convidado. Que eu tô muito feliz de você estar aqui, Edson. Edson Boaventura Jr., um dos ufólogos mais reconhecidos e com credibilidade no país. E eu tô muito feliz por dois pontos. Primeiro, por três pontos. Primeiro, porque eu adoro o tema do nosso bate-papo de hoje. Adoro mesmo. Segundo, porque quando eu enviei a mensagem pra você, a gente não tem amigo em comum. Eu tô no início de um projeto que é um projeto de vida, que é o projeto do NapaCast. E você, na hora, respondeu de uma forma muito cordial. Eu falei, Edu, lógico que eu topo. É lógico que eu topo. Vamos embora. E na semana passada você me enviou uma mensagem e falou, Edu, eu já posto na segunda. Então vamos na segunda. E isso aconteceu. Então tô muito feliz porque todo o início de um projeto, de uma carreira, de algo novo, pessoas que possam acreditar e tá junto da gente. E em terceiro lugar, porque o Edson fez esse mesmo bate-papo. Lógico, informações diferentes. No Flow Podcast, hoje um dos maiores canais do país de podcast. No Inteligência Limitada, com Vilela. No Planeta Podcast, que é um canal maravilhoso também. E no Danilo Gentili, no famoso De Noite do SBT. O Edson esteve lá algum tempo atrás falando também. E quando você topou, eu fiquei tão feliz. E tanta gente mandou mensagem e falou, Edu, que papo legal. Então, Edson, obrigado. Espero aí que o pessoal goste, né? Que a gente trouxe bastante informação. Hoje eu trouxe duas malas. O quê? Olha só. Mas eu quero saber assim, tem coisa que eu... Uma mala. Uma mala. E eu trouxe outra mala. Geralmente eu vou no podcast com uma mala só. Então hoje tem exclusividade. Tem exclusividade aqui. Ótimo. Temos materiais. Tem material exclusivo. Para o Napa. Para a gente estar mostrando para o pessoal do Napa aí. Do Napa Cast. Edson, agora eu fico mais feliz ainda. E eu trouxe uns presentes para você também. Uau. Trouxe o meu livro. Que legal. Autografado para você. Que show. Esse aí, OVNIs Arquivos Militares, volume 1, que trata de casos de pouso que ocorreram na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, e foram investigados pela CIOANE, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que era um órgão oficial da aeronáutica, que pesquisou o UFOs no período de 1968 até 1974. Que incrível. Outra coisa que eu trouxe para você é duas revistas, OVNI Pesquisa. Tem a número 8, a número 7, que é específica de Vargenha. Alô, pessoal de Vargenha que está nos ouvindo hoje. Olha, hoje o papo promete. Co-editor dessa revista. Que legal. O editor é o Paulo Baraqui Werner. Eu vou deixar, por enquanto, essas coisas aqui. Tranquilo. E a gente procura sempre trazer esse tema polêmico, que é a ufologia, dentro de uma metodologia científica. Então, a consultoria dessas revistas aqui são uma galera científica, professores, militares, enfim, pessoas que têm alguma formação acadêmica também, e ufólogos também. Mas ufólogos, sério, a gente não dá muito espaço para aquelas pessoas que ficam viajando na maionese, porque acabam denegrindo a imagem da ufologia. E o que a gente quer com a revista é justamente moralizar e trazer informação de qualidade para o pessoal. Que legal, Edson. E eu fico feliz também, que algumas pessoas me questionaram hoje, no decorrer do dia. Edu, você está com um canal de podcast para falar de empreendedorismo, de carreira e tal? E ufologia? Eu falei, então, hoje a gente vai conhecer uma carreira totalmente diferente. Uma carreira que é de muita luta. A gente veio conversando isso no caminho, de São Paulo para cá hoje, falando sobre a questão de investimento, de muitas vezes tirar dinheiro do bolso para fazer pesquisa. Isso. O quão difícil é e o quão empreendedor é ser ufólogo. Eu acho que empreendedor, eu sempre tenho dito isso, que empreender é inovar, empreender é buscar o novo, buscar informação, criar. É um ufólogo, não é? Com certeza. Trabalhar com desconhecido muitas vezes para tentar mostrar algo novo. Então, Edson, tem tudo a ver isso com o nosso canal hoje. Então, estou muito feliz pelos presentes. Mas eu quero uma pergunta. Mas tem mais. Tem mais? Tem. Só que na hora que a gente fala de Varginha, hoje eu tenho um desenho que eu recebi de um amigo, um colaborador, um inscrito lá do nosso canal, do Enigmas e Mistérios. Ele é lá do Nordeste. Ele gosta muito de desenhar. Aí ele perguntou para a gente detalhes específicos da criatura que foi avistada em Varginha em 1996. Nós passamos, demorou um pouquinho e ele fez um desenho. Que legal. Eu imprimi isso em casa antes de vir para cá. Imprimi dois. Um para mim e outro, inclusive, eu autografei para você. Que legal, Edson. Mas na hora que a gente vai falando de Varginha, eu vou te entregar. Mas a gente tem que dar os créditos para o desenhista, hein? Sim, é o Rubem. 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 Que legal. E falando nisso, pessoal de casa que está nos ouvindo também, que está nos assistindo, podem enviar perguntas no YouTube que nós faremos perguntas aqui para o Edson. Ele está preparado para isso. Então a gente vai fazer várias perguntas aqui para discutir OVNIs, essas criaturas, arquivos militares, enfim. Quanto suspense que paira por esse assunto, né, Edson? Exatamente. Já há décadas, né? A ufologia vai fazer 74 anos agora, dia 24 de junho de 2021, né? Porque ela foi iniciada em 1947. E você entrou em que momento na ufologia? Eu em 1981. 81. 81. Então a gente está falando de... Eu tinha 14 anos de idade. 41 anos, mais ou menos? 40 anos? 40 anos. 40 anos que o Edson está na ufologia. E foi com um avistamento que eu tive no Guarujá. Um avistamento de um OVNI bem grande. Depois alguns objetos menores que saíram dessa nave mãe, né? E foi observado por várias pessoas, inclusive pela minha mãe, pelo meu irmão, por mim, e por vizinhos que estavam ali no bairro do Santo Antônio, em Guarujá. E você tinha quantos anos nessa época? 14 anos de idade. E aí, a partir daquele avistamento, eu despertei para esse assunto... Nasceu uma paixão. É, nasceu, assim, uma curiosidade. Que legal. O que foi aquilo que eu vi no céu? E o que você viu nesse céu com 14 anos de idade? Era um objeto alaranjado, meio alongado, assim. Não tinha uma forma bem definida, mas ele era bem grande. E não tinha barulho, não tinha som nenhum. Ele foi voando, indo na direção da cidade de Santos. E, nesse caminho, ele foi soltando por baixo, pela parte inferior, objetos esferóides, né? Eram círculos piscantes, vermelhos, bem chamativos, e saíam de dois em dois. Teve até um certo momento que desceu um desses objetos. E aí, eu fiquei olhando, não desceu o segundo para irem para uma determinada região. E eu achei aquilo esquisito, mas, logo em seguida, esse outro objeto que tinha descido voltou um pouco. Aí, desceu o segundo, e aí, os dois foram se dirigindo ou para a parte da serra, ou para a parte do litoral. Alguns foram em direção a Vicente de Carvalho, que é um outro bairro ali de Guarujá. E, no final do avistamento, esse objeto maior, ele aumentou o seu tamanho ainda mais. Nesse momento, meu irmão, que era pequeno, começou a chorar, né? Pensando que era o fim do mundo, depois ele falou para a gente. E aí, o objeto, quando já estava em cima de Santos, ele diminuiu novamente o tamanho e fez um movimento de anzol ascendente e desapareceu numa velocidade incrível. A partir daí, eu tive a plena convicção que aquilo não era um balão, não era um fenômeno astronômico, não era um avião, enfim, não era drone, porque naquela época não tinha nem drone. E aí, o que era aquilo, então, que eu vi? Naquela época, eu já trabalhava no Banco do Brasil, como menor aprendiz, né? Era aquele guardinha. Falando nisso, né? Sua carreira também teve no Banco do Brasil. Começou em 81 também. No Banco do Brasil. E você trabalhou agora, até poucos anos atrás? Até agora, em março, eu aposentei. Aposentei pelo Banco do Brasil. Legal. Então, foi a vida bancária, né? Todinha, praticamente. Eu só dei uma saídinha do Banco do Brasil para ir no Banco Real, mas depois fiz o concurso interno do banco e retornei para casa, né? Para o BB. E nessa época, em 81, tinha um guarda lá que chamava Ledo. Ledo de Nil, do Azevedo, Ledo de Melo. E aí, eu contei o caso para ele. A noite anterior, apareceu isso, isso, isso. Aí, ele falou, ah, isso que você viu é um OVNI. Um objeto voador não identificado. Vou te apresentar um grupo lá de Sumaré, que era o CPEX do Eduardo Oswaldo Mondini. E aí, eles vão te mandar um boletim e tal. Aí, você vai entender o que você viu. E aí, comecei a ter um contato com esse grupo lá de Sumaré. E aí, contei o meu caso para eles também. E aí, eu pude perceber que era realmente esse fenômeno ufológico, né? O fenômeno dos OVNIs. E nessa época, no Guarujá, já existia algum registro em jornal? Alguma coisa que as pessoas viram? Outras pessoas falavam também? Então, eu não acompanhava nada disso anteriormente a 1981. Embora minha mãe diz que, numa determinada ocasião, lá na Praia do Guaiúba, onde nós morávamos, certa vez, a gente estava no ponto de ônibus e apareceu alguma coisa. Mas eu acho que eu era pequeno e não dei tanta atenção. Embora ela contisse, eu nem lembro. O que ficou marcado mesmo foi esse fato de 1981. A partir daí, depois que eu tomei um certo gosto pelo assunto, eu resolvi, no Guarujá, fundar o Gugui, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, junto com algumas pessoas ali que se interessavam também pelo assunto, para, dentro de uma metodologia científica, a gente pesquisar os casos que, vez ou outra, aconteciam no litoral. Porque, nesse ato aí, de 1981 até 1985, ocorreram vários fatos no litoral que demonstravam que aquela área do litoral era de grande incidência ufológica. Tinha casos de vários tipos, pousos, avistamentos simples, contatos com tripulantes, sequestros de pessoas que viajaram em objetos zoadores não identificados, relações sexuais que algumas pessoas mantiveram com supostos tripulantes desses objetos. Isso tudo no litoral. Além de uma explosão também, que a gente ficou sabendo, de um OVNI na Praia das Toninhas, em Ubatuba, onde, depois, anos lá na frente, a gente teve a oportunidade de ter esses fragmentos em mão e levar para a USP, na Universidade de São Paulo, para fazer análises. Mas, daqui a pouco, a gente até pode falar um pouquinho mais a respeito desse caso. Então, em 1985, fundamos o Guggy, e, a partir daí, nós pesquisamos mais de 400 casos que aconteceram no litoral paulista. Só no litoral paulista? Só no litoral paulista. Tinha casos de fenômenos que ocorreram dentro de instalações militares, por exemplo, a Base Aérea de Santos, o Forte dos Andradas, que é um forte do exército brasileiro lá na Praia do Tombo. Então, assim, tinha muita casuística, muita coisa que acontecia. Teve algumas ondas na cidade do Guarujá. Por exemplo, em maio de 1989, ocorreram, assim, um verdadeiro vislumbre pelas pessoas de vários casos. Em vários bairros da cidade de Guarujá apareceram OVNIs. E foram várias noites. Começou ali em meados de maio e foi até o final de maio. Depois, cessou todas essas aparições lá na região. Teve até um caso na Praia de Cortadura, onde um casal estava namorando ali e, de repente, apareceu um OVNI multicolorido e pousou numa praia, né? Nessa Praia de Cortadura tem uma pedra. E aí eles ficaram muito assustados ali porque, né, estavam, né, meio no momento de calor ali do namoro, né? E vem o OVNI pra atrapalhar. E nunca mais, né? Depois a gente conversou com o rapaz e falou, nunca mais eu vou namorar em Alivri. Que OVNI xereta. É, então, foi complicado isso daí. E, nessa época também, aparecia muito o objeto projetando um foco de luz pra baixo. Que é essas cenas de filme que a gente vê, de gif. Isso, isso. Aquele cone, assim, de luz sólida. E o que que acontece? Muitas pessoas ali, do litoral, interpretavam aquilo como uma noiva ou uma assombração. Então eles falavam, ah, a mulher de branco é a noiva. Então teve vários casos que a gente acabou coletando, mas com um viés folclórico, né? Mas que, na verdade, é o fenômeno ufológico também se manifestando ali na região. Principalmente naquela área da Fortaleza da Barra Grande, que tem ali do lado de Guarujá, né? Um forte de 1.500 e pouco do início da colonização do Brasil. Então ali é uma área também que aparece muito esse fenômeno. na Praia do Sangava também, no Saco do Major, enfim, tem várias praias ali que já foram alvo de aparições e algumas aparições até próximas. Tem pessoas que relatam, pescadores ali, que o objeto chegou tão próximo que ele quase encostou a mão na fuselagem do objeto. Se conseguisse dar um pulinho, já encostaria no objeto, na fuselagem do objeto. Então são casos bem interessantes. Um dos últimos casos que a gente ficou sabendo aconteceu em Ubatuba, agora em maio de 2021. Foi feita uma filmagem por uma pessoa lá de três objetos voadores que apareceram inicialmente na Praia de Caraguatatuba e depois seguiram para a Praia de Ubatuba. Então isso foi à noite. E eram objetos bem estranhos mesmo. Eu olhei as imagens, tudo, e não tenho dúvida que se tratam de OVNIs autênticos mesmo. Depois do Gug, do Grupo Ufológico do Guarujá, a gente participou de outros grupos, por exemplo, do INFA, que era do falecido pesquisador Clauder Covo, era um engenheiro que fazia análise de fotos e vídeos de OVNIs. Ele era especialista nessa área de análise. Participamos também de outros grupos, o CPEC. Eu tenho várias carteirinhas e com a nossa pesquisa em andamento na região do litoral, a gente foi ganhando uma certa projeção dentro do meio ufológico. E aí começamos a ser convidados para eventos ufológicos, congressos, para fazer palestras, até que, com o tempo, a gente foi convidado para palestras também fora do país. Que legal. Fizemos algumas viagens também internacionais em busca do fenômeno. estive com a minha esposa, que está até aqui acompanhando a Margarete, na Ilha de Páscoa, onde a gente teve a sorte de fotografar um objeto voador não identificado também, em pleno dia. Você mesmo daí? Eu. A gente viu esse negócio entrando na nuvem e nós conseguimos uma fotografia, um flagrante desse objeto e já foi, inclusive, analisado por alguns estudiosos e foi dado como autêntico. Mas, ao longo da minha trajetória, o que chama mais a atenção são os casos que deixam algum tipo de evidência. Então, por exemplo, evidências físicas nas testemunhas, marcas, queimaduras, implantes, microsistemas que são colocados nas pessoas e também quando o objeto pousa em um determinado local, fica aquela marca onde a vegetação pode sofrer um efeito de esterilização, o solo, e a vegetação morre e, às vezes, não nasce mais nada durante oito, nove anos. Caramba! Ou pode ocorrer o inverso, uma superadubação, onde algumas sementes que são plantadas ali ou cogumelos que crescem, cresceriam e ficariam cogumelos gigantes. Então, tem esse fenômeno, me chama muito a atenção porque a gente trata com a parte palpável, concreta do fenômeno. E hoje se fala muito dos metamateriais, que seriam fragmentos de OVNIs, pedaços dessas estruturas que estão chamando bastante a atenção da ciência, dos ufólogos e dos militares. Caramba! Edson, até para pegar um gancho agora, só me ajuda a definir as terminologias para quem está assistindo e está começando agora? OVNI, UFO, tem o subaquático submarino, não tem as nomenclaturas? Só para o pessoal entender um pouquinho, algumas terminologias para entender bem e para entrar no papo. Então, vamos lá. O que é, como que surgiu o disco voador? Como que surgiu isso? Inicialmente, a gente tem que remontar, tem que voltar no tempo em 1947, no dia 24 de junho de 1947, quando um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold viu nove objetos em forma de pires voador. Pires. 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 Na verdade, não era um pires, ele viu uns objetos que pareciam umas meia-lua, meia-lua assim, e esses objetos, eles voavam como se fosse o pires quicando sobre a água. Quando você joga um pires assim, vai tchum, 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 né? Então, eles denominaram aquilo na época, em 1947, de Flying Saucer, Saucer pires, flying voador. E aí depois a portuguesou para disco voador. E aí, na América Latina, se falou da terminologia OVNI, Objeto Voador Não Identificado. O OSNI, né? OSNI. OSNI. É Objeto Submarino Não Identificado. Quando esse objeto voador não identificado está envolvido ou mergulha dentro da água ou sai de dentro de grandes porções de água, oceanos, como no litoral tem bastante incidência e casos de objetos entrando e saindo dentro do mar, então é o OSNI que a gente tem essa terminologia. Em inglês, é o UFO, o OVNI, ou o uso, né? Que seria o OSNI. Agora, olha a coisa interessante. Ao longo do tempo, eu vou falar de Brasil agora. Os militares sempre pesquisaram isso. Desde a década de 40, já havia um interesse por parte desse fenômeno. Logicamente, o negócio se intensificou mais na década de 50. Tanto é que, em 1954, o representante da ESG, que é Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, ele convocou uma reunião com vários militares e ufólogos civis também, pessoas da imprensa, para falar a respeito do assunto. Foi a primeira reunião coletiva onde alguns militares contaram os casos nos quais eles foram protagonistas também. Viram, inclusive, apresentou, na época, relatórios oficiais, isso em 1954. A revista O Cruzeiro, extinta, a revista O Cruzeiro, ela fez uma extensa reportagem sobre esse evento. Na década de 60, os militares, mais especificamente a aeronáutica, criou um órgão chamado CIOANE, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Inclusive, nesse livro, eu trago o histórico disso, e o brigadeiro, na época, era esse aqui, o brigadeiro José Vaz. Então, administrativamente, ele criou esse setor dentro do Quarto Comar, que é o Quarto Comando Aéreo no Cambuci, ali em São Paulo, onde eles investigavam, com metodologia científica, o fenômeno OVNI. Por que eles criaram isso em 1968 e só oficializaram em 69? Porque, nessa época, houve uma invasão desses objetos, principalmente no interior de São Paulo. cidades como Ibiúna, Lins, Marília, Presidente Prudente, enfim, vários lugares, litoral paulista, foi invadido por esses OVNIs. Eles queriam saber o que era aquilo, se era alguma arma secreta, se era alguma coisa desse tipo. E aí, esse brigadeiro, Otávio Júlio Moreira Lima, destacou o Major Zani, que é esse daqui, para ir fazer as investigações em loco. Ou seja, ele era o operacional. Ele, juntamente com o Tenente Carvalho, juntamente com a Cacil, que morava em Tatuí, juntaram ali uma equipe, tinha secretária também, criaram toda a estrutura e partiram para cima para investigar as testemunhas. E, se tivesse algum pouso ou alguma coisa, eles coletavam esse material para poder analisar em laboratórios brasileiros e norte-americanos. Ou seja, era algo que já tinha um acordo americano de troca de informações. Por quê? Porque os americanos, em 1952, eles criaram o projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul. Teve até uma série recentemente na televisão, acabou, mas o projeto Livro Azul era para investigar também esses fenômenos e os americanos saíram pelo mundo inteiro coletando isso. Inclusive, no Brasil, tiveram aqui pessoalmente em vários casos. E eles encerraram isso em 1969, dizendo que a quantidade, o percentual de casos realmente inexplicáveis era ínfimo. Então, eles não queriam investigar mais. e, nesse mesmo momento de 1969, no Brasil, a gente estava criando um órgão oficial para investigar esse tipo de coisa, que durou até 1974. E esse órgão, ele chamava os objetos não de OVNI, mas aí, a gente está falando de terminologia, aí eu vou chegar agora nas terminologias, ele chamava de OANI, que era objeto aéreo não identificado. Pesquisando documentos antigos, oficiais, que eu sou um especialista também de documentação oficial, de pesquisa ufológica da aeronáutica, marinha, exército, SNI, ABIN, polícia militar, etc. e tal, eu descobri que antigamente, antes do OANI, eles chamavam os objetos de MANI. Olha quantas nomenclaturas para denominar o mesmo fenômeno. Então, o que era MANI? Movimento aéreo não identificado. Depois virou OANI, objeto aéreo não identificado. Depois OVNI, ou o disco voador. E, por último, sabe como que eles estão chamando os OVNIs agora, a aeronáutica? É um nome totalmente absurdo. Tráfego hotel. Aí você vai me perguntar, pô, mas por que tráfego hotel? Por que tão diferente assim? Porque nas comunicações que eventualmente são interceptadas por civis e tal, se eles falam que estão vendo um tráfego hotel, a pessoa ali que não sabe o código técnico do OVNI não vai dar nem atenção. Pensa que alguma terminologia técnica ali que eles estão usando durante o voo, então não vai se aperceber. Então era uma forma de acobertar esse assunto. Então veja quantas terminologias. Nos Estados Unidos, hoje, eles chamam de U-A-V. Aliás, de U-A-P. U-A-V é drone. U-A-V são drones. U-A-P-U traduzindo para o português seria fenômeno aéreo não identificado. Que eu acho a terminologia mais adequada para esse fenômeno. Porque pode ser uma nave alienígena? Pode. Pode ser uma outra coisa, uma nave que vem de outra dimensão? Também pode. Mas também pode ser aquele fenômeno desconhecido, um fenômeno natural da natureza ou astronômico que a gente não conhece ainda? Também pode. Então, um fenômeno aéreo não identificado, eu acho que ele se enquadra melhor na terminologia desse fenômeno OVNI, que a gente chama. Embora, na revista como a gente está no Brasil, a gente colocou OVNI. E OVNI pesquisa por quê? Porque hoje as pessoas elas querem acreditar no fenômeno são muito crédulas e não têm às vezes muito critério. Só que o pessoal da revista a gente quer pesquisar. Se a pesquisa levar a gente a acreditar, aí tudo bem. Perfeito. Mas a gente até usa grande massa, a gente prefere pesquisar do que acreditar. É bem isso que acontece. Porque aí a gente vai moralizar esse assunto. Hoje está muito desgastado o termo OVNI e você pode ver, por exemplo, quem acompanha ufologia já a longa data sabe que na década de 70 ninguém gostava de falar nisso. Por quê? Porque era ridicularizado. O pessoal falava, o cara está louco, interna, leva lá para o Juquiri, leva para o manicômio. Então era bem assim que funcionava. Então as pessoas se retraíam, embora vez ou outra publicava-se alguma coisa nos jornais, mas se colocavam um pseudônimo às vezes para não identificar a pessoa, se a pessoa era uma pessoa respeitável até na cidade. Só que, graças a Deus, isso tem caído por terra atualmente. A gente tem observado que as pessoas têm tido mais coragem de falar no fenômeno. E, por exemplo, se o caso Varginha tivesse acontecido nos dias atuais seria algo bem diferente. O acobertamento talvez não teria sido tão forte como ocorreu naquela época em 1996, porque hoje todo mundo tem um celular. A qualidade de imagem, de tudo. Então a informação vaza mesmo. E legal você falar isso, Edson, porque até aqui mesmo no estúdio hoje, a gente tem duas pessoas que queriam vir aqui hoje para acompanhar você em função do tema e com um gap absurdo. A gente tem o Cris acima dos 40 anos. Não é, Cris? 43 anos. E a gente tem o Matheus com quantos anos? 17. Então a gente tem um menino de 17 anos e um cara de 43 acompanhando em função de acreditar e de gostar do tema. Isso é interessante demais. Aproveitando, Vitor, já temos perguntas. Edu, esse papo está um espanto. Nossa, olha o Cid falando que o papo está sendo negador. Eu nunca tive o Cid falando que estava espantado com o assunto. Vitor, você pode pôr de novo essa vinhetinha? Eu adorei isso. Edu, esse papo está um espanto. Espanto. Pergunta, eu quero a primeira pergunta aí, porque o YouTube está bombando. Vamos lá? Vamos lá. Nosso Vitor Engelman com sua voz eloquente. Boa noite. Muito bem, meu Cid. A Fernanda perguntou, a revista OVNI Pesquisa está nas bancas ou apenas pela internet? Faz tempo que eu estou querendo. Por enquanto está na internet. A gente ia colocar nas bancas, mas... Qual site? É www.ovnipesquisa.com.br www.ovnipesquisa.com.br É só entrar lá e pedir a sua. Inclusive, essa daqui traz 25 anos do caso Varginha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito desse caso. e em breve vocês vão ter algumas novidades do caso Varginha. Olha, atenção, em breve. Temos mais uma pergunta? Muito breve. Temos. Eu já estou cheio de perguntas aqui para o Edson. A Mayra Cardoso está perguntando. Mayra. Mayra, isso. É verdade que a NASA está preparando ou vai preparar a gente para a chegada de ETs? Olha, hein? A NASA, não. Quem está preparando é o governo britânico. Ele destacou 20 soldados e tem um grupo chamado SAS. Inclusive, eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso. Podemos resistir a uma invasão alien? Esse aqui é o SAS. E o SAS, ele é um grupo, deixa eu só ver o nome certinho aqui, para Serviço Aéreo Especial Britânico. Então, esse Serviço Aéreo Especial, para que serve? Eles estão sendo treinados com um armamento, que é uma espécie de uma espuma. Ele lança uma espuma que ela vai solidificando. Eles estão sendo preparados para qualquer tipo de ameaça alienígena ou algum tipo de coisa estranha que, eventualmente, apareça ali. Sei lá, alguma criatura da criptozoologia, ou mesmo alienígenas. E, juntamente com os soldados britânicos, alguns soldados norte-americanos também já foram treinados. Então, existe isso. Não por conta da NASA, mas por conta de órgãos de inteligência e militares desses dois governos. Se a gente entende que tem militares e órgãos de inteligência se preparando para isso ou estudando isso, é porque é sério. Sim, é super sério. E os filmes de ficção, eles vêm aí, por exemplo, Independence Day, é justamente para já ir preparando o pessoal para o que pode, de repente, no futuro acontecer. Embora é aquela coisa, pode acontecer? Pode. Mas aí eu vou falar a minha opinião particular. pessoal, se tivesse que acontecer uma invasão desses OVNIs, desses tripulantes que estão aí já visitando a Terra já há bastante tempo, pelo menos o estudo que a gente faz nos demonstra isso, eu creio que eles já teriam feito essa invasão há muito mais tempo, quando a gente estava tecnologicamente e militarmente mais inferior. não esperaria a gente ter armamento de destruição de massa, ou capacidade de informação, de tecnologia de tudo. Bomba atômica. Então, não faz sentido esse tipo de coisa, mas a preocupação existe. Ela existe. Por exemplo, os cientistas, eles divergem muito na opinião. Alguns acham que tem que se preparar para uma possível invasão, outros já, ah, isso daí é besteira. Mas existe um consenso dentro da ONU entre os radioastrônomos a nível mundial, houve já algumas reuniões, onde eles definiram alguns protocolos. Então, um dos protocolos é que não se, vamos dizer assim, a Terra não responderia a nenhum sinal que viesse do espaço. Por quê? Porque a gente emite sinais daqui, sinais de rádio, de televisão, tem muita gente em outros planetas assistindo o Xuxa lá, coisas do passado. A nave da Xuxa, a Xuxa veio de rádio. A nave da Xuxa, um monte de coisa. Mas, quando chegam esses sinais lá, pode ser que esses seres queiram responder, ou se tiverem tecnologia para receber isso lá, e alguns sinais, já foram captados sinais inteligentes, que vêm de várias partes do espaço. mas esses cientistas falaram, não, a gente não vai responder, porque senão a gente estaria ensinando o nosso endereço, o endereço da nossa casa, da Terra, para essas criaturas, para esse tipo de civilização que não se sabe se pode ser, de repente, uma civilização predatória. De repente, vem esse povo para cá e são predadores. Ou trazer, de repente, algum tipo de vírus desconhecido que poderia dizimar grande parte da nossa população. Então, há uma preocupação? Existe. O fenômeno é real? O fenômeno é real. Isso não se discute mais na ufologia. O que se discute com os investigadores sérios procuram do mundo todo é por que vem, o que estão fazendo aqui e da onde vem? Então, essas questões ainda estão em aberto. Existem teorias para explicá-las, para tentar uma explicação plausível, mais pé no chão a respeito do que poderia ser isso. Mas, com relação à realidade do fenômeno, isso não se discute mais. O fenômeno é real. Você já viu fotos de OVNIs? Vamos ver algumas fotos? Mas eu queria só para complementar essa parte. tão existe que a gente teve um pronunciamento do ex-presidente americano Barack Obama pouquíssimos, acho que meses ou semanas atrás. Foi segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Isso foi inédito, né? Foi. Na verdade, ele falou que realmente tem vídeos de OVNIs e que os americanos não sabem o que é. Por que ele nunca falou disso? No seu ponto de vista, por que o Barack Obama ou outros presidentes nunca falaram disso e agora ele aparece na mídia para falar opa, peraí. O que você acha? Eu vou falar a minha explicação, o que eu acho, o que aconteceu. O ex-presidente Trump, ele sancionou umas leis para a liberação de alguns arquivos, documentos, vídeos de OVNIs que o Pentágono, a Marinha, o Exército, enfim, toda a parte militar norte-americana produziu e obteve ao longo dos anos. Então, foi definido um grupo de trabalho para poder separar esse material e disponibilizar isso ao público, que já era uma petição bem antiga do público. Nesse interim, isso está prometido para junho ou comecinho de julho, essa liberação. A gente não sabe o que vai rolar, se vai vir material de qualidade ou não, mas alguma coisa eles vão ter que liberar. e isso pode talvez mudar os rumos do planeta em relação ao fenômeno OVNI. Mas vamos esperar e ver o que vai acontecer. Paralelamente a isso, o que aconteceu? Um documentarista e pesquisador investigativo chamado Jeremy Corbel, ele fez uma petição através do FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana e ele obteve documentos e vídeos. Então o que ele está fazendo? Vez ou outra ele está lançando algum vídeo desses fenômenos ditos ufológicos ou não, de repente pode ser drone também, tem alguns que são questionáveis, mas estão aí na rede, na internet, nas televisões, não se fala em outra coisa nos Estados Unidos atualmente. é nesses vídeos, nessas liberações, está um frenesio o negócio lá. E aí vem o Barack Obama e se pronuncia. E aí, por que o Barack Obama resolveu falar? Porque em entrevistas anteriores, o ex-presidente Barack Obama, ele sempre levou o assunto na gozação. Então ele fazia uma piadinha e desconversava, e dava uma escorregada para lá, para cá, só que provavelmente, assim como outras pessoas estão vendo, ele também viu que alguma coisa será liberada. E aí ficaria chato para ele sustentar todo um procedimento de dizer não tem nada, não tem nada, e tem. Todos os presidentes norte-americanos tinham acesso a esse tipo de informação, porém havia um protocolo também, um normativo, que proibia eles de falarem, ou tinha já lá algumas respostas prontas para saírem pela tangente. então o Obama, agora que já está mais liberado o negócio, para não ficar mal na fita, ele resolveu falar, não, tem mesmo, tem, 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 mas isso é um depoimento de peso. E é um marco histórico para o presidente se pronunciar sobre o assunto. E tudo isso é um marco histórico norte-americano, essa liberação, porque até então, até o ano passado, em abril, quando foi liberado, quando o Pentágono reconheceu que alguns vídeos que já tinham sido vazados eram de OVNI e tal, desde aquela época para cá, a gente vê que a postura está mudando. e, antes disso, o governo norte-americano sempre falava que não existia, que isso daí não é nada, então, sempre escamoteava o fenômeno. Agora, pode ter alguma outra coisa por trás de tudo isso. De repente, o governo norte-americano, e eu acredito também nessa parte, está com a tecnologia de drone, espião, tão avançada, tão avançada, que ele, reconhecendo o fenômeno OVNI, futuramente, ele pode, de repente, enviar alguns drones, espiões, para fazer determinado tipo de coisa, como ele já, a gente já teve algumas experiências dessas, por exemplo, que ele foi lá no Oriente Médio matar aquele grande líder, militar, político, com um drone, e aí, os governos, sabendo que os Estados Unidos falaram que existe OVNI, eventualmente, vai ver um drone espião americano, que é uma tecnologia desconhecida, que eles não vão revelar isso, e vão ficar falando para ele, vi um OVNI, vi um OVNI, vi um OVNI, vai ficar pensando que é OVNI, e na verdade, está sendo espionado. Ou seja, americano não dá ponto sem nó. Então, sempre quando vai ter algum tipo de liberação, e essa liberação envolve coisa que antes eles acobertavam, é porque tem alguma estratégia em que eles vão se beneficiar de alguma forma. Ou seja, tem informação surgindo em junho, julho, que pode ser uma grande bomba. Pode ser bomba, mas também pode ser uma grande estratégia norte-americana. Então, a gente tem que ficar atento. O ufólogo que é inteligente, ou pessoas que são inteligentes, tem que ficar atenta a tudo, tentar ler as entrelinhas, porque sempre tem alguma coisa por trás de tudo isso. eu nunca acredito de bate-pronto numa determinada informação. Eu sou meio chato com isso, por isso que a gente acaba tendo pessoas que não gostam da gente. Por exemplo, a gente recebe vários vídeos, fotos, e às vezes a gente detecta que aquilo ali é algo explicável. Só que a pessoa fica de mal de você dar o dedinho depois, brava, porque ela queria que fosse um OVNI, e mesmo você explicando e falando que não é, que é um efeito coma, que é um reflexo, que é isso, que é aquilo, ela fica brava com você e fica procurando outros pesquisadores para atestar o material dela. Eu não sei. Eu estou curioso agora para ver os OVNIs. Vamos ver as imagens. Quero ver os OVNIs. Vamos ver muita coisa. Já dizia o da Tenambi, dei bagens. Eu vou te passar então. A gente estava falando daqueles vídeos que foram liberados pelo Pentágono. Eu tenho algumas imagens aqui. Então, para quem não viu, a gente tem também lá no nosso canal os vídeos também que foram liberados. Reforçando o canal do Edson, Enigmas e Mistérios no YouTube. Mas aí, você vê que são luzes. São imagens que o Pentágono liberou. Que ele liberou, inclusive algumas são de 2014, 2019. Então, tem vários anos aí que foram, alguns são vídeos vazados e outros liberados pela Lei de Liberdade de Informação. Mas são luzes. Luzes. Geralmente captado com câmera infravermelha ou de detecção de calor, até para você ver o formato dos objetos. tanto é que tem um aí que é um formato meio piramidal, né? Mas pode ser um OVNI? Existe OVNI em forma de pirâmide? Tem. Mas tem drone também em forma de pirâmide? Também tem. Também tem. Então, assim, é complicado afirmar algumas coisas. Olha, eu trouxe algumas fotos tiradas durante o dia. Essa daí, por exemplo, em Ungai, no Peru, né? Então, só para a gente ter uma ideia que os OVNIs, quando eles aparecem durante o dia, geralmente são metálicos. Tem essa forma mais discoidal ou pode ter outro tipo de forma também, mais alongada, que é em forma de charuto ou triangulares ou meio quadrada ou redonda, né? Tipo esfera. Vamos passando aí outras. Aqui é mais umas fotografias que foram tiradas no Canadá, no Canadá, aqui em Catânia, na Itália, em 95, numa área residencial. Aí uma outra foto em Estados Unidos também. 80. Década de 80. Década de 80. Que no Brasil, próximo ao aeroporto ali, aeroporto, deixa eu ver. Ah, eu não coloquei aí. É Recife. Mas é Recife. Recife, Pernambuco. É Recife, Pernambuco. Aí tem um aeroporto. E aí... É Navegantes, não? Não. Navegantes é Santa Catarina. Nossa, hein? Fugiu. Quem sabe o aeroporto de Recife? Fugiu o nome. Não lembra? Fugiu. Daqui a pouco a gente lembra. E aqui é em Goiás, e Pameri, Goiás, também, em 78. Enfim, existem fotos, né, tiradas antigas e recentes que mostram como que é a forma, né, e a aerodinâmica desses objetos. Esse aí, em São Paulo, em 76, é o que a gente fala das naves em forma de charuto, aquelas cumpridas, né? Isso aí apareceu na Vila Nova Conceição, em São Paulo. A famosa nave mãe? Nave mãe. Nave mãe. Nave mãe. Nave mãe. Onde mais de duas dezenas de OVNIs apareceram. A famosa noite dos OVNIs. Noite oficial dos OVNIs. Noite oficial dos OVNIs. Naquela noite, provavelmente, uma nave mãe dessa veio e despejou aquele monte de objetinha. Por que eu estou falando isso? Porque esse fato, né, da grande aparição foi 19 de maio de 86. Só que no dia 29 de maio de 86, houve um outro fenômeno onde apareceram vários objetos e todos esses fenômenos se convergiram sobre Santos onde tinha um objeto alongado e muito grande que provavelmente era a nave mãe recolhendo após dez dias de onda, né, da famosa noite oficial dos OVNIs ou a onda de maio de 86, recolhendo todos esses objetinhos e depois o objeto foi embora. Aí são fotos noturnas. Então, o que a gente vê aí? Geralmente, o objeto, aquele metálico, ele está dentro desse fenômeno luminoso que ocorre aqui. O que é isso? É o campo do objeto? Não, isso aí é o ar ionizado. O ar, ele ioniza em função, provavelmente, do combustível, da aerodinâmica, desse objeto voador não identificado e aí dá esse efeito. Aqui, ó, dá para a gente perceber que o disco mesmo, ele está dentro. E o que é essas pernas aqui? Isso aí é os cones de luz sólida por onde os animais, as pessoas são raptadas. A famosa abdução? Abdução. Os seres descem, às vezes, por esses cones de luz. Eu pesquisei vários casos no litoral paulista de pessoas que afirmavam que viam os seres descendo, flutuando por esses cones. Existem casos também de pessoas que relatam que foram sequestradas para dentro da nave e flutuaram dentro dessas esteiras de luz. Eu quero que você conte os casos das abduções daqui a pouco, que eu acho que vai ser bem legal. Aí uma outra foto tirada no México em 91 e que mostra essas estruturas dentro com janelas e o ar ionizado. essa está quase pousando, inclusive causando um reflexo já na parte inferior do solo. Esse aqui também é Rio de Janeiro, em 71. Foi um fotógrafo chamado Nelson que tirou essa fotografia e tem os mesmos cones de luz sólida para baixo. Inclusive, esse fato foi investigado pelo exército do Rio de Janeiro naquela época. Gerou, inclusive, alguns documentos. Embora o exército hoje diga que não tem nenhum documento. Mas no passado, ou sei lá se ele tem escondido, com certeza tem muita coisa. Eu cheguei até a separar um documento depois para te mostrar do exército, porque o pessoal fala lá, mas não tem. Vamos ver esse documento do exército? Um arquivo militar. Aí são pousos, geralmente ficam essas marcas. Uma delas foi dentro de uma instalação militar, a Escola Especialista de Guaratinguetá, em 96. Aqui foi do lado de uma igreja. O sacristão da igreja foi sequestrado para dentro da nave. Isso também em 96. 96, que foi na época do caso Varginha, teve muitos casos no Brasil. E em várias partes, vários estados brasileiros. Gente, a gente nem entrou no caso Varginha ainda. Não. Imagina. Mas deixa eu te mostrar aqui. As pessoas dizem que não tem documento. Eu trouxe só uma folha de documento do exército. Olha aí. E que eles trocavam informações com a Cioane, que era aquela central de investigação de objetos aéreos não identificados. Ou seja, sempre o exército, a marinha e a aeronáutica sempre trabalharam em conjunto. Investigavam. Investigando, trocando informações, figurinhas. Tanto é que atualmente todo o material de OVNI fica centralizado numa área onde as três armas têm acesso, que é na área especial 12, lá em Brasília. na sexta sessão que eles falam. Então, lá eles fazem reuniões. Se tiver alguma coisa mais consistente, fica entre a chefia, os ministros, seja da aeronáutica, da marinha, do exército. Com certeza, o pessoal da ABIN também tem um envolvimento. E a presidência da república. Porque, geralmente, quando tem algum caso mais complexo, existem graus de sigilo, de classificação daquele caso, daquela documentação. E Varginha, por exemplo, virou ultra secreto em alguns aspectos. E ultra secreto, só quem tem acesso é o alto escalão e presidência da república. Uau. Entendeu? E, inclusive, eles... Está normatizado que é só eles que podem dar esse acesso ultra secreto. Vamos entrar em Varginha? Vamos. Varginha, Varginha, acho que foi um caso que quem nos ouve hoje, acho que foi o boom em notícias, em função de mídia, de tudo. Eu trouxe até o primeiro livro que foi escrito sobre Varginha. Foi o Vitório Pacatini que escreveu. E esse livro, ele traz aí o início da pesquisa. tem várias informações desde a captura até o transporte, a manutenção dentro dos hospitais, até o remanejamento das criaturas para as instalações da Unicamp em Campinas. Uau. Onde o Badam Palhares, o Corradinho Métis, passou a analisá-las. Mas aí está bem fresquinho como tudo aconteceu. E esse foi o primeiro livro. Depois tem um livro que foi feito pelo Birajara Franco Rodrigues, que traz aí também um contexto bem interessante do caso. Mas a imprensa mundial, ela se interessou. Tanto é que vieram não só pessoal da imprensa investigar esse caso em Varginha, de várias partes, França, Japão, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Mas também veio um pesquisador lá que chegou a escrever esse livro. O Fucrash em Brasil que é sobre Varginha. Doutor Roger Carleir. Só para você ver que existe literatura estrangeira falando de Varginha. Sobre o caso, entendeu? Porque o caso foi algo realmente sério, real que aconteceu naquela época. Começando, só um detalhe que permeou muito nessa época que eu me recordo e a gente conversou um pouco hoje disso também, que é o famoso Grupo do Sete. É isso. O que foi o Grupo do Sete nessa investigação? Eu quero continuar vendo aí. O Grupo do Sete são sete investigadores que tiveram acesso irrestrito a todos os detalhes do caso Varginha. Você foi um deles. Eu sou o número quatro, vamos dizer assim, desses sete. Então o primeiro é o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Cláudio Ercovo, falecido Cláudio Ercovo, eu, o Jamil Villanova, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. Então esses sete tiveram acesso irrestrito a esse material. E a gente continuava sempre investigando. Isso aqui é a minha pastinha de Varginha. Que legal. E nela tem várias fotos, tem inclusive um desenho aqui que daqui a pouco eu vou te dar. Então tem as fotos dos investigadores. Aqui o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Cláudio Ercovo. Porque a gente ouvia muito falar do Grupo do Sete, na mídia falava muito disso. Aqui está praticamente faltando só um do Grupo do Sete, que é o Oswaldo Mondini, que não está aqui na foto, que é o irmão gêmeo do Eduardo Mondini. Então está o Cláudio Erco, o Vitório Pacatini, o Birajara, eu e o Jamil Villanova e o Eduardo. Isso aqui é uma pesquisadora espanhola, Madalena Freixedo, que fez uma matéria na época na Espanha. Mas o que eu queria te mostrar é um jornal. Tem esse jornal aqui, o Correio do Povo, até para mostrar que o Grupo do Sete chegou a ser comentado até nos jornais. Esse aqui é o Jornal Diário do Povo, edição de... Deixa eu ver que data é isso aqui. Aqui. 25 de agosto de 1996. 1996. Ou seja, a gente pesquisou durante vários meses, né? E... Ah, está aqui, tem uma foto com o Grupo do Sete. Aí se lê aqui a legenda, o que que fala aqui? O Grupo do Sete se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Em Sumaré. Porque os Mondini eram lá de Sumaré e como duas criaturas foram levadas para a Unicamp, então eles ficaram cobrindo tudo isso naquela época, né? Cobrindo tudo que estava acontecendo e que relacionava a criatura de Varginha. Só que ela não ficou muito tempo lá no Unicamp porque os americanos foram lá e acabaram levando, né? Essa criatura. A gente ficou sabendo posteriormente que uma criatura acabou indo para Iperó, né? Mas o que que é o caso Varginha? Vamos relembrar o caso Varginha. Vamos relembrar. Na noite de 19 para 20 de janeiro de 96 começaram os primeiros avistamentos das naves. Então tem um casal Eurico de Freitas e Oralina de Freitas estão aqui Oralina e Eurico que eles viram um objeto em forma de submarino soltando fumaça porque esse objeto estava avariado teria sido atingido por um feixe de laser norte-americano e o NORAD norte-americano comunicou o governo brasileiro falando que esse objeto iria cair na latitude X e longitude Y vamos dizer assim. E aí o governo brasileiro acionou a instalação militar mais próxima que era a ESA Escola de Sargento das Armas que aí ficou todo mundo antenado ali no que estava acontecendo e o que aconteceu logo na manhã do dia 20 de janeiro de 96. O corpo de bombeiros foi acionado para... aqui tem uma imagem de um desenho do corpo de bombeiro descendo um barranco no Jardim Andere e eles capturaram uma criatura que foi avistada pelos transeuntes ali pela população ali civil do local que ligou lá para o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros foi atender o chamado porque geralmente é o bombeiro que pega animais selvagens e tal e como era uma coisa esquisita foi o bombeiro com luva e redes para capturar capturaram só que imediatamente chegou logo que eles estavam subindo com essa criatura colocaram numa caixa chegou um caminhão do exército com lona camufada modelo 1418 e aí eles falaram que iam levar aquela carga aí os bombeiros ali falaram não peraí a gente vai ligar para o major Maciel para ver se ele libera e aí ligaram para lá o major Maciel falou dá um tempo que eu estou chegando aí pegou o cabo o Rubens e foi até o local viu lá a criatura estava soltando um zumbido uma criatura estranha e autorizou conversou ali com o sargento provavelmente da equipe daquele caminhão e aí colocaram a caixa dentro do caminhão da ESA que partiu para a escola de sargento das armas em três corações que fica a 15 quilômetros aproximadamente desse local essa visão dos transiúntes que você comentou já são as meninas as três amigas não ainda isso foi de manhãzinha aí a tarde o que aconteceu aconteceu uma outra operação pente fino pelo exército onde capturaram mais duas criaturas uma viva e uma morta e aí essas criaturas provavelmente como houve um disparo de arma de fogo que foi escutado inclusive por civis que reconheceu até o tiro falou é um tiro de fal fuzil automático leve então quando eles subiram um barranco da mata lá com um saco de campana um mexendo e o outro inerte outro paradinho eles logo imaginaram que uma das criaturas estava morta ou estava meio que neutralizada ali o que aconteceu tinha mais criaturas lá tanto é que foram feitas várias incursões do exército não só com o pessoal da ESA mas também veio gente de fora de outras bases do exército de Belo Horizonte por exemplo e foram feitas durante vários dias ali mas sem muito alarde sem muito alarde só que o que aconteceu essa que provavelmente foi atirar que recebeu o tiro uma outra viu e fugiu e foi a que foi se refugiar nesse terreno baldio tá o Jamil aqui agachado como se fosse a criatura isso aqui é tudo só passa do processo de investigação quando você fazia parte do grupo 7 isso aqui é só uma pequena parte a pasta é desse tamanho eu imagino mas são informações da investigação da investigação tem as meninas a mãe dela todo mundo aí e aqui os desenhos que foram feitos da criatura na época que tava agachada no terreno então o que pode ter acontecido uma criatura fugiu mas elas não viram a noite elas viram de dia a tarde elas voltavam de uma de uma faxina elas eram domésticas né então a a Katia a Liliane e a Valkyria voltavam resolveram pegar um atalho pelo terreno baldio e aí quando elas estavam passando elas olharam no canto do muro tinha uma criatura agachada e essa criatura tava olhando assim tipo pro muro né elas perceberam umas veias sobressaltadas aquela cor marrom escura com a a pele oleosa como se tivesse passado um óleo né tem até uma foto aqui essa criatura aqui e e aí elas olhando pra isso de repente a criatura que tava virada pro muro ela virou o rosto e olhou pra elas com aqueles olhos vermelhos aí elas entraram em pânico por exemplo a a valquíria pensou que era um um coração a outra pensou que era um demônio né e aí foi aquele todo mundo correndo gritando chorando e corrija se eu tiver errado Edson que assim algumas pessoas julgaram pela claridade então elas viram a criatura durante o dia durante o dia e as três deram o mesmo retrato falado ou o mesmo relato separadamente ou seja garantindo que as três viram a mesma figura a mesma figura sim viram a mesma figura embora a interpretação de cada uma pela idade tudo mais umas eram mais jovens elas associaram alguma coisa aparecia um coração aparecia um demônio por causa dos calombinhos na cabeça né então cada uma tem uma certa variação mas a configuração física da criatura todas falaram igual e aí as meninas enxergam isso e saem gritando saem gritando né foram e chorando chegaram na casa da dona Luísa essa daqui é a mãe das duas meninas e aí a dona Luísa falou o que aconteceu pra Cátia que era a mais velha falou assim nós vimos uma criatura lá assim assim aí falou não então vamos lá quero ver viu que as meninas estavam muito assustadas tal aí foram até o local chegando no local elas sentiram um cheiro de amoníaco ou algo parecido que lembrava amoníaco e viram duas pegadas grandes né no local onde a criatura estava só que a criatura não se encontrava mais lá aí voltaram pra casa tal acalmaram as meninas deram água com açúcar e o o o Birajara Franco Rodrigues ele estava fora da cidade naquele dia no dia seguinte quando ele voltou ele ficou sabendo do caso das meninas aí ele foi lá ver o que que tinha acontecido e aí já começou a ter outras informações aí uma pessoa do do hospital falou que a criatura tinha sido levada pra lá porque aí tem a outra parte da história o que que aconteceu logo depois que as meninas foram embora essa criatura provavelmente ficou em algum outro lugar aí caiu por volta das cinco horas e meia da tarde uma chuva de granizo como nunca caíra em varginha fazia tempo que não caiu uma chuva de granizo daquela você imagina uma criatura dessa fugindo porque viu o companheiro os outros um pelo menos ser morto alvejado e já estava fugindo ali e aí de repente cai aquela chuva ainda em cima dela ela devia estar totalmente atordoada e aí a polícia a gente falou de bombeiro que capturou o exército e agora entra a polícia militar de Minas Gerais no esquema um policial chamado Marco Elixerez que é esse aqui o Marco Elixerez ele veio a falecer inclusive ele foi um dos que capturou a criatura é esse aqui esse é o Marco Elixerez está ele a família dele os exames militar caça IT de Varginha e morre com o corpo infectado o que aconteceu ele começou a fazer uma busca uma uma operação nas ruas do Jardim Andério porque provavelmente alguém falou tem uns bichos aí soltos então fica patrulhando aí com o seu amigo com com outro agente que era o Eric Lopes então estava o Marco Elixerez e o Eric Lopes e aí de repente quando eles estavam passando por uma das ruas do Jardim Andério eles quase atropelaram uma criatura que passou em frente do carro então a lanterna acesa eles viram aquele bicho o que que o Marco Elixerez fez para o carro desceu foi lá e pegou a criatura na mão aí ele percebeu que a criatura estava meio doente como se tivesse ruim já aí falou vamos levar então para o pronto-socorro aí ele pegou no banco de trás já com a criatura no colo e levaram para o hospital o pronto-socorro isso já era noite e aí no pronto-socorro o médico de plantão falou não, tira isso daqui a gente não não quer atender esse negócio extraterrestre aqui leva lá para o regional que eles são melhor aparelhados para dar algum atendimento para isso e aí ele voltou para o carro a gente não sabe se foi antes depois mas o que aconteceu é que essa criatura arranhou rasgou chegou a rasgar a camisa do Marco Elixerez e ele ficou com um arranhão na axila com o tempo passando ele começou a ter problemas que o médico da corporação falou que era um pelo encravado depois o negócio foi piorando 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 até que ele veio a óbito antes dele morrer ele conversando com o doutor Cesario que era um dos médicos o doutor Cesario afirmou isso até num programa de televisão que ele falou que participou dessa captura sim então tudo indica que esse soldado de 23 anos de idade em plena saúde possa ter sim se infectado com aquela criatura talvez aquela substância oleosa do corpo da criatura o arranhão alguma coisa entrou para dentro e causou talvez todo esse problema levando esse jovem à morte e então aí teve essa essa captura essa criatura ela veio ela foi transferida depois do hospital regional que foi para o pronto-socorro não atendeu foi para o regional no regional atenderam isolaram uma área mas depois resolveram transferir essa criatura para o hospital Humanitas o diretor do hospital era o Adilson Uzier Leite ele era tanto o diretor do Humanitas como do regional ou seja facilitou até as coisas é o mesmo diretor vamos transferir para o Humanitas que fica mais afastado do centro porque no centro estava aquele burburinho caminhão do exército polícia e tal e mineiro já é desconfiado muitos viram aquela movimentação e falaram o que está acontecendo é lógico que o exército depois deu explicação para tudo isso as explicações mais esdrúxulas possíveis inclusive algumas que não casam com as datas dos acontecimentos reais mentiram na cara larga mesmo e aí eles resolveram levar para o Humanitas o que aconteceu essa criatura morreu no hospital Humanitas alguns enfermeiros viram depois deram depoimento que essa criatura passou por lá que o óleo ficou tudo na roupa de cama tiveram que incinerar a roupa de cama nós conversamos com uma acompanhante de paciente que chegou a ver um ovni pela janela dando sobrevoo baixo e aí até as enfermeiras ficaram assustadas falando devem estar procurando aquele negócio o resgate que não está mais aqui que já tinha sido tirado porque ele morreu aquela criatura e aí foi feita uma operação pente fino uma operação de caminhões para transportar essa criatura então foram três caminhões para automaco que era uma uma loja de de manutenção de caminhões até e saiu um caminhão de cada vez isso foi feito várias vezes até que um determinado caminhão encostou na porta lateral do humanitas acho que eu tenho até a porta aqui da onde que a criatura saiu deixa eu ver se eu acho aqui e aqui é o hospital regional aqui é a porta do humanitas onde essa criatura ficou veio a falecer e aí depois os médicos estavam já com a criatura no caixão morta e o que que aconteceu esses militares do exército foram pra lá um deles encostou o caminhão com a traseira do caminhão entrou nessa sala tinha vários médicos tinha um militar do exército filmando com uma handcam e aí ele ele sentiu aquele cheiro esquisito também e pensou que fosse uma pessoa queimada por causa da cor mas quando ele chegou perto e viu o médico puxando a língua do bicho que na verdade não sabe se é uma língua ou uma fita pra medir putrefação ou alguma coisa mas era algo preto e bifurcado como se fosse uma língua de réptil e ele puxou com a pinça assim e quando ele soltou aquilo enrolou pra dentro isso foi descrito por um dos militares que ali estava e deu o depoimento em vídeo ele contou isso em vídeo e aí o que foi feito depois de um tempo os médicos saíram da sala eles pegaram a tampa aborboletaram o caixão colocaram um saco preto um saco preto e colocaram dentro do caminhão e saíram em comboio pra ESA essas criaturas elas dormiram lá praticamente na ESA porque havia uma continuidade dessa operação no dia seguinte às quatro horas da manhã então o que que eles fizeram pegaram os os graduados dos três caminhões chamaram na sala do tenente coronel Olímpio Vanderlei esses que estavam lá eram o capitão Ramires o tenente Tibério o cabo aliás o cabo não o sargento Pedrosa e aí falaram com eles ó vocês acabaram de participar de uma operação ultra secreta conto com a descrição dos senhores isso o coronel falando e amanhã todos aqui pra gente dar continuidade no deslocamento dessa carga para a escola preparatória de cadetes que fica em Campinas de lá foi pra Unicamp trocou os motoristas e foi pra Unicamp e aí ele até falou o seguinte quem quiser dormir aqui no quartel pode mas quem quiser ir pra sua casa dorme mais amanhã quatro horas impreterivelmente aqui beleza beleza foi todo mundo pra casa esses caminhões foram encostados dentro de um de um hangar lá um determinado hangar foi colocado sentinelas pra cuidar dessas cargas durante a noite a minha esposa chegou a trabalhar com um desses soldados né que fizeram a sentinela inclusive ele fez uma tatuagem de ET bem no braço né Margarete pra relembrar né porque foi algo bem inusitado e em 96 ele foi chamado pra guardar as cargas mesmo e aí depois quatro horas da manhã saiu esse comboio uma perua Kombi na frente alguns carros civis atrás e o comboio dos três caminhões do exército com lona camuflada com destino lá pra escola preparatória de cadetes de lá trocaram os motoristas e levaram pra Unicamp pro Babdã Palhares e pro Corradinho Métis onde eles fizeram as análises de necrópsia com a criatura morta e fizeram alguns testes com uma criatura viva a gente conseguiu o depoimento de duas enfermeiras que trabalharam com o Babdã que viram a criatura o próprio motorista dele chegou a ver a mão da criatura com três dedos e eles nunca falaram eles sempre negam porque assinaram algum acordo mas eles negam que eles receberam eles negam que nunca tiveram envolvimento nenhum embora o próprio Babdã chegou a falar pra em classe de aula algumas coisas pra alguns amigos entendeu mas a imagem por exemplo o comboio dos caminhões tem registro do comboio chegando lá não tem mas existem relatos das pessoas que viram esses caminhões lá dentro a gente conseguiu posteriormente eu e meu cunhado Joseph um depoimento de uma pessoa da Unicamp que viu a criatura dentro de um terrário lá foi ele mais um amigo subiram numa determinada parte inclusive esse cara levou eu e meu cunhado no lugar mesmo onde estava a criatura e curiosamente quando a gente chegou lá tempos depois a gente foi abordado por segurança e ainda veio um helicóptero em cima eu nunca vi isso na Unicamp e lá tem câmera pra todo que é lado só nesse local chama patologia avançada tem umas geladeiras tem uns negócios muito esquisitos lá então provavelmente foi ali mesmo que as criaturas ficaram antes dos americanos levarem ela e também levarem a nave né essa aqui é uma é uma reunião histórica que aconteceu no dia 4 de maio de 1996 essa reunião aqui onde o Vitório Pacatini revelou o nome desses militares que participaram desse comboio né dessa operação de transporte que era o Tenente Coronel Olimpo Vanderlei Tenente Tibério Capitão Ramires Soldado Demelo Soldado Cirilo Cabo Vassalo Sargento Pedrosa enfim essa galera Capitão Ramires e então todos eles tiveram envolvido eles estão vivos ainda ou não? sim alguns já saíram alguns já aposentaram e outros ainda estão na ativa do exército isso foi um burburinho porque o exército ficou empolvorosa porque essa informação vazou e nome de militares vazaram também aí que eles fizeram fizeram uma reunião no dia 8 de maio uma coletiva com a imprensa onde o general Lima não teve jogo de cintura para para falar corretamente ah não não existe tal a imprensa saiu de lá convencida que eles estavam escondendo porque o cara não conseguiu ter jogo de cintura o que eles queriam fazer acabou saindo ao contrário inclusive alguns jornalistas queriam fazer perguntas e aí o general Lima saiu batendo o porta falando não vou responder nada o que eu tinha para falar eu já falei e saiu batendo o porta isso está gravado em vídeo da época você estava lá nessa época no grupo do set estava eu acompanho acompanhei isso durante muito 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 tempo o grupo do set ele só se desfez anos depois ele continua ainda por bastante tempo mas aí o caso Varginha se encerra ou ele sempre continua em pesquisa só que o que acontece o Birajara Franco Rodrigues saiu do não pesquisa mais o Vitório Pacatini também por uma decisão pessoal não pesquisa o Cláudio veio a óbito faleceu não por nada em relação ao caso mas problema de saúde mesmo que ele teve os irmãos Mondini saíram por questão pessoal mas acompanham de longe o Jamil ele não fala muito mas eu acredito que ele continua ainda pesquisando o caso se tiver alguma informação e eu sou o único que vem a público na ativa e falando e recebendo ainda depoimentos de pessoas apesar de ter passado 25 anos né então a gente tem recebido muita coisa legal outra coisa as meninas estavam falando a verdade isso aqui é um psiquiatra da universidade de Harvard John Mack ele esteve analisando psicologicamente as meninas se elas estariam mentindo ou não eu filmei essa entrevista que estava Gil da Moura também como intérprete e eu fui o operador de câmera tive esse privilégio e no final dessa coisa ele falou assim eu rasgo a minha carteirinha de psiquiatra de Harvard se elas estiverem falando mentira ou seja elas viveram realmente uma experiência real e traumática e elas sempre contam isso depois teve o caso das criaturas que apareceu dentro do zoológico as criaturas vieram a falecer né de causa desconhecida aqui tem um desenho de um militar que participou de uma captura no Rio Verde foi feito algumas operações no Rio Verde de várias equipes isso já em julho de 96 veja tinha criaturas ainda soltas por lá e eu tenho vários depoimentos de pessoas que viram ao longo dos meses essas criaturas por lá em Passos por exemplo que é uma cidade próxima um jovem chamado Luciano chegou a ter uma luta corporal que ele ficou machucado assim aparentemente ele não não veio a óbito mas como o Marco Elixereze mas ele teve alguns arranhões foi feito exame de corpo delito e foi feito BO na polícia e colhido depoimento de outras pessoas que viram a criatura também não chegaram a entrar em luta corporal então assim tinha bichos lá essas criaturas que a gente sabe que é algumas delas não tinham pelos no corpo e outras tinham pelo no corpo mas as protuberâncias na cabeça e os olhos vermelhos eram iguais nos dois tipos de seres a gente até brincava falava que o peludo era o ET de Varginha Tony Ramos né porque tinha muito pelo né aqui são algumas publicações francesa inglesa né que trouxeram o caso Varginha Varginha foi um marco ufológico foi um marco foi um marco é como se fosse a Roswell brasileira ela é um um arquivo x brasileiro real que envolveu acobertamento envolveu aparecimento de seres captura de seres queda de naves captura de naves ameaças telefônicas aos pesquisadores ameaças eu recebi para parar pesquisa para não ficar falando eles falaram assim é melhor o seu filho estuda na escola tal no endereço tal era melhor você parar de falar nessas coisas porque de repente pode acontecer algum acidente com seus filhos o recado foi dado é então assim a gente ficou meio temeroso na época né mas alguns militares amigos por verem a seriedade do nosso trabalho falam continua continua não vai acontecer nada com você pode continuar porque você é a nossa voz que clama no deserto porque nós como militares gostamos do assunto queremos falar mas não podemos falar porque os normativos não permitem então a gente cumpre ordens somos militares cumprimos o dever e por conta disso eu não critico os militares eu critico os normativos esses normativos aí tinham que mudar e já que os americanos estão mudando as coisas estão liberando eu faço um apelo agora aqui no ar para que os militares brasileiros também revejam seus normativos e liberem também já que existe esse acordo entre a nação brasileira e a nação norte-americana dentro desse assunto ufológico porque a sociedade tem o direito de saber e a sociedade está preparada os ufólogos fazem um trabalho brilhante de conscientização da população para que quando tudo isso vier à tona e for reconhecido as pessoas estejam mais preparadas e não fiquem chocadas porque se vocês não liberarem lá na frente vocês vão ter grandes trabalhos de contenção de convulsões populares que podem ocorrer convulsões sociais algumas manifestações porque o povo está sendo enganado não estão falando a verdade sobre esse assunto você acredita Edson que assim como nos Estados Unidos a gente pode ter uma bomba que pode estourar ou a gente ter exemplo talvez uma fita de vídeo talvez uma gravação talvez uma imagem mais real que esteja guardada dentro de arquivos militares que podem vir à tona nos próximos anos você acredita que isso pode em algum momento falar peraí vamos falar o que tem que ser dito vamos mostrar olha eu tenho essa esperança mas eu não creio que vai acontecer por conta das atitudes dos próprios militares e governos brasileiros o que acontece geralmente o que eles liberaram é só vamos dizer assim casos mais incipientes casos simples e a gente sabe que nos arquivos militares brasileiros existe sim coisas mais concretas mais fortes tem amigos meus lá que fala tem vídeos bem interessante de objeto entrando saindo dentro do Rio Negro por exemplo da Operação Prato tem algumas outras coisas fotografias já me falaram até de um subterrâneo embaixo da ABIN da Agência Brasileira de Informação onde teria coisas lá né então a gente tem algumas áreas onde tem materiais desses objetos e dessas criaturas por exemplo a nossa área 51 biológica sabe onde fica? não Unicamp sempre foi lá aqui do ladinho é sempre foi lá e coisas bizarras vão pra lá tem um outro caso que eu pesquisei o caso Pedro de Toledo que aconteceu em 1994 dois anos antes do caso Varginha em que um cidadão ele foi morto por um objeto ficar em cima da casa os animais da fazenda também foi visto a polícia militar tentou perseguir esses ovnis terceira companhia de polícia militar de Mongaguá fez um telex pra base aérea de Santos falando estamos avistando um negócio aqui vou mandar a viatura 301 302 303 ao encalço do OVNI lá enfim depois o objeto foi pra Pedro de Toledo e lá acabou ocorrendo uma morte em situação bem estranha o capataz da fazenda ele morreu dentro de casa trancado pelo lado de dentro por causa do campo do objeto em cima da casa as roupas não estavam queimadas chamuscadas mas o corpo dele estava totalmente queimado e sem nenhum líquido corporal você batia no pé dele assim parecia uma borracha e o cabelo tinha desprendido também parecia uma auréola assim o cabelo todo solto da cabeça dele havia um galão que a princípio parecia álcool vamos dizer assim que fosse álcool mas a perícia detectou que era água e a água estava choca ou seja se você colocar água dentro de um campo eletromagnético pode ser que ocorra dela ficar nessas características na época eu estive lá com o Carlos Alberto Machado e o Saga Susellenton investigando esse caso e a gente pegou material também de solo para fazer análise de pH deu alterações só os animais que a gente não viu que tinha sido enterrado o Saga queria até desenterrar as carcaças lá mas a gente achou melhor não e a gente conseguiu posteriormente as fotos dessa pessoa todo o dossiê da polícia e está como causa indeterminada até hoje aquele inquérito fechou como causa indeterminada não sabe o que aconteceu aí vem a história da Unicamp o dono da fazenda contou para nós que quando a polícia militar esteve lá fazendo a investigação o investigador Dagoberto esteve lá que ele chegou a falar que o corpo eles iam levar para a Unicamp e aí com essa informação a gente ficou com a pulga atrás da orelha a gente foi para o cartório né para pedir um atestado de óbito porque a gente tinha o dossiê tinha tudo queremos um atestado de óbito do José Marlone que era essa pessoa que faleceu e ele morreu tal dia assim aí ele foi lá pesquisou falou não tenho nenhum registro falei então você me faz um atestado agora dizendo que não tem porque futuramente se os militares quiserem implantar lá um atestado de óbito fraudulento vai colocar mas me dá esse atestado dizendo que não tem um atestado de óbito que é absurdo teria que ter e aí na documentação tinha a campa onde ele teria sido enterrado e havia algumas rasuras também no documento do cemitério a gente foi procurar a campa não existe não existe nenhum registro de que ele tenha sido enterrado no cemitério de Pedro Toledo ou seja provavelmente por ter sido um caso bizarro relacionado ao fenômeno OVNI foi levado para a Unicamp a gente sabe de outros casos de pessoas que poderiam ter sido engravidadas por coisas estranhas e que o produto o feto dentro do ventre da pessoa seria algo meio bizarro e que quando essa criança uma aberração nasceu foi entregue na Unicamp também então a Unicamp é a nossa área 51 biológica e o que é a área 51 de modo geral para quem está assistindo a área 51 é uma área nos Estados Unidos onde os mais conspiracionistas falavam que a nave de Roswell que se acidentou lá estaria lá e algumas criaturas também a criatura de Varginha também a gente tem um indicativo que teria sido enviada para lá hoje existe a área 52 e 53 porque algum tempo atrás a área 51 aí um doido da internet inventou que ela seria invadida e algumas pessoas foram aderindo àquela brincadeira na internet e alguns foram para tentar invadir logicamente que não conseguiram e aí o governo norte-americano mais que rapidamente criou a área 52 e 53 onde provavelmente devem ter remanejado caso haja alguma coisa ufológica e pelo menos os pesquisadores americanos dizem que tem foi remanejado para essas outras instalações embora na área 51 também se testava muito avião de espionagem muita tecnologia secreta militar era testada dentro dessa base que até um certo ano não era reconhecida como existente pelo governo norte-americano só depois dos japoneses irem lá fotografar e fazer um escarcel na imprensa é que os americanos reconheceram a existência da área 51 tem área 51 52 53 olha esse aqui falando de Vargin ainda é um desenho de um militar ele fez para nós que ele capturou a criatura foi o próprio militar que capturou fez o desenho e novamente os três dedos ele chegou até colocar aqui parece sem polegar na hora que ele olhou a impressão que ele tinha que era só os três dedos e não tinha o polegar o dedo polegar dois dedos nos pés aqueles calombinhos na cabeça que não necessariamente eram chifres e os olhos bem vermelhos a boca era um rasguinho e o nariz era bem pequenininho com um orifício uau aqui é o original daquele militar foi a carta que ele me mandou em julho de 1996 com o desenho da criatura olha isso então assim muitas peças do quebra-cabeça de Varginha devem vir à tona agora que o caso fez 25 anos a gente está nessa esperança embora algumas partes ditas ultra secretas eu acredito que pode ser que até os militares reclassifiquem novamente porque a lei permite isso e aí a gente fique sem saber o que aconteceu no caso mas se existe algum militar que tem uma informação um vídeo ou o que for ele quiser trazer isso à tona ele procura a imprensa ele procura o Fugge não me procura o Edson Boaventura Júlio Edson Boaventura Júlio que aí a gente vai ver a forma melhor de trazer à tona eu sei que tem vídeos que foram feitos pelo exército tem vídeos que foram feitos pela pelo corpo de bombeiros na época e tem vídeos que foram feitos pela polícia militar e na Unicamp também teve gente que chegou a assistir na casa de algumas pessoas esses vídeos na época o grupo do set ia fazer uma vaquinha para comprar um desses vídeos por uma quantia eu não lembro se era 8 mil 10 mil alguma coisa que a nossa moeda mudou tanto e aí esse valor a gente ia angariar entre nós para poder dar para esse militar do exército só que aí eu acredito que alguma coisa deve ter vazado e esse militar do exército deu para trás não quis mais negociar a cópia do vídeo da criatura mas que eu conheci existe 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 tem pessoas que chegaram a contar para a gente que chegou a ver isso daí na casa de outras pessoas lá em Campinas então acredito que mais cedo mais tarde pode ser que isso venha à tona se os militares não botarem a mão primeiro nessas coisas até essas que estão piratas por aí que deve ter alguma fita pirata eu acredito que no momento oportuno as coisas conspiram a favor e vem tudo à tona tem umas fitas de gravações de militares que foram feitas pelo Vitório Pacatini naquela época tem uma fita cassete de um militar do bombeiro que capturou que também falou então assim tem algumas fitas dessas e tem outras mas essas mais com imagem que seria interessante de liberar até hoje não vier à tona eu me arrependo mas qual será que é o medo Edson ok eu mostro um vídeo existe a criatura e isso é divulgado para a imprensa o porquê esconder será porquê esconder o que os vídeos isso então a alegação de alguns pesquisadores é que a testemunha teria pedido sigilo para não não ter problema nenhum mas essas pessoas não estão mais no seio militar elas deram baixa no ano seguinte a gravação ou seja o caso foi em 96 e 97 elas já estavam fora então não teria problema nenhum de você divulgar um negócio desse e o que que acontece eu me arrependo de não ter ficado com cópia disso porque como Cláudio tinha cópia desse material o Birajara o Vitório Pacatini a qualquer momento que eu quisesse uma cópia daquela eu poderia ter na minha mão sim mas eu não quis porquê eu falei assim fica com vocês eu sabia que estava bem guardado e eu já tive aquelas ameaças por telefone então eu não vou correr o risco de deixar um negócio desse na minha casa aí invadem lá e pegam entendeu e aí vai complicar para o meu lado mas hoje não teria problema nenhum de divulgar isso eu algum tempo atrás recebi um e-mail de uma pessoa querendo me vender essas fitas entendeu essas fitas com os depoimentos dos militares para me colocar no Youtube só que ela pediu um valor abusivo né então aí não dá né e assim aí a pessoa só com as imagens né aí até muda né se fosse imagem da criatura do ET aí a gente até pensa em negociar um valor eu tento até com uma televisão aí né para dar exclusividade para ela e consigo um bom valor mas as fitas do depoimento dos militares eu já vi aquelas fitas vi várias vezes naquela época e algum dia se essas fitas chegarem na minha mão eu vou liberar perfeito vou liberar mas lá no canal em mas eu não vou pagar para ninguém entendeu então a gente estava falando aqui do desenho né que o militar tinha feito eu estava te mostrando aqui uma carta de julho de 1996 e aí lembra que eu te falei no outro programa lá que eu ia te dar um desenho do Rubem que o Rubem é de? ele é do Nordeste do Nordeste do Nordeste ele fez um desenho muito legal da criatura olha isso e aí eu imprimi antes de sair de casa né imprimi um para mim aqui e fiz um especial para você assinado uau talvez daqui uns anos esse daqui vai ter bastante valor né fiz uma dedicatória aí para você o Caso Varginha é Roswell brasileira um quebra-cabeças que ainda está sendo montado grande abraço Edson Boa Ventura Júnior Grupo do Sete Caso Varginha uau é isso aí esse aí você guarda é a criatura né com base nas descrições mais originais né que a gente teve na época lá então era assim a criatura eu tenho que pedir segurança porque eu estou olhando o Matheus com uma vontade enorme de furtar o Cristiano também eu acho que eu vou esconder é melhor esconder e para encerrar assim o Caso Varginha deixa eu te mostrar aqui que eu acabei nem mostrando lembra que eu falei que saiu em revista japonesa sim olha só naquela época o pessoal estava bem interessado inclusive eu saí numa foto aí ó atenção eu vou só fazer a tradução aqui para vocês está dizendo aqui né é isso aí o Caso Varginha aqui ó é terrível eu também não entendo aqui ó aqui ó você sabe né revista japonesa você lê de trás para frente ah é você não sabia não então aqui é a capa aqui é a capa aqui já é o índice está vendo o índice estou vendo o índice e aí você vai virando assim estou vendo total quer ver ó aqui é o Caso Varginha tal 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 aqui ó olha só olha esse aqui é o Vitório Pacatini as meninas aqui e aqui está dizendo em japonês ó é em japonês está falando alguma coisa Edson Boaventura Jr está escrito aqui é deve ser deve ser eu li é que eu li de muito legal né mas para você ver como o Caso Varginha foi para o mundo esse aqui é do Graham Beardson é uma revista inglesa UFO Magazine UFO Magazine e ela traz também ó Incidente de Varginha aí tem esses desenhos aqui que o Jamil fez né e eu com o Birajara aqui ó esse aqui é o o Birajara Franco Rodrigues eu e esse daqui é do programa Fantástico Petri Luiz Petri do Fantástico ele chegou a ser chefe né da da produção lá da Globo do programa Fantástico eles chegaram a fazer três programas sobre o Caso Varginha e para finalizar Varginha aqui ó essa é uma revista espanhola Anho Cero do meu amigo Pablo Villarrubia e também trouxe uma matéria aí Capturado em Estranho Ser né apareço aqui de novo olha isso gente a gente está falando de capacidade empreendedora há muito tempo de inovar de criar de acreditar e algo que eu tenho batido muito em todos os papos com os empreendedores profissionais líderes enfim é arriscar e acreditar e perceber né é a sensibilidade de perceber naquilo que você quer lutar naquilo que você quer acreditar seja o seu negócio seja o que for no caso aqui uma pesquisa arriscar porque não é fácil dar a cara ao mundo como o Edson faz e mostrar suas pesquisas e continuar falando e continuar defendendo isso então isso é capacidade empreendedora nossa demais isso demais é isso aí a gente continua persistindo no caso e com certeza a gente vai conseguir muita coisa legal vamos falar de Operação Prato Operação Prato Operação Prato o que foi isso é só vou guardar minhas revistas e meu livro que se não você vai levar de volta embora e eu vou ficar triste tá bom e esse aqui também eu vou tirar pra cá para a gente desocupar espaço isso segura esse daqui isso daí é uma pasta que eu coloquei alguns documentos da Operação Prato empreendida pela Força Aérea Brasileira o primeiro comando aéreo do Pará e na época que foi a década de 70 a final da década de 70 eles foram chamados para investigar um fenômeno curioso que estava ocorrendo no norte do nosso país ele iniciou-se em 76 em Belém do Pará alguns avistamentos depois se intensificou no Maranhão em 77 sendo que no Maranhão ocorreram mortes de uma embarcação na Ilha dos Caranguejos qualquer hora eu até vou fazer no meu canal um vídeo sobre a Ilha dos Caranguejos uma live alguma coisa porque o caso é bem interessante e intrigante a morte desses pescadores do barco Maria Rosa depois dessas mortes e avistamentos no Maranhão o fenômeno migrou novamente para o Pará se alojando em várias cidades paraenses Ananindeua Colares várias cidades Belém mesmo toda a região ribeirinha ali foi assolada por luzes que jogavam um foco de luz nas pessoas nas populações ribeirinhas e sugavam o sangue dessas pessoas eu vou mostrar para você aqui uma foto que foi tirada pelos militares na época da Aurora Fernandes que mostra esses ataques esses hematomas pareciam agulhadas e como que se processava isso o OVNI projetava um foco de luz por esse foco de luz saiu uma bolinha metálica que vinha e ela encostava na parte superior do seio das mulheres e ela sentia um queimar nisso ela já estava paralisada sentia aquele queimar e depois quando a bola ia embora era sugada novamente por aquele cone de luz dos OVNIs ficavam essas marcas na parte superior do seio das mulheres no caso dos homens tem caso de hematomas no pescoço e aí esse fenômeno da Operação Prato ele começou a ter uma terminologia até pejorativa vamos dizer assim de fenômeno chupa-chupa por conta dessas chupas ou chupa em alguns casos eles denominaram de luz vampira também por conta desse tipo de ataque então isso causou um pânico generalizado naquelas populações ribeirinhas e o delegado os prefeitos daquelas pequenas localidades resolveram chamar a ajuda da Força Aérea Brasileira do Primeiro Comando Aéreo aí o brigadeiro lá do Primeiro Comar nomeou o capitão Uriangeolanda para estar chefiando uma equipe e investigar isso para ver o que estava acontecendo se era os russos que estavam ali se era histeria coletiva enfim quando ele começou a pesquisar com três meses de pesquisa ele já viu que estava diante de um fenômeno ufológico algo diferente não tinha nada a ver com russo tecnologia era realmente algo estranho e eles faziam vigílias o sargento Flávio levava equipamentos fotográficos máquina fotográfica filmadora super oito colorido preto e branco e fizeram vários registros desses fenômenos naquela época chegando a ter contatos bem próximos isso chamou atenção também do SNI do antigo SNI eu conheci um dos militares do SNI que esteve numa vigília dessa inclusive hoje ele é escritor escreve livro chegou a relatar isso num livro deles dele e esses contatos às vezes eram próximos e aí o negócio começou a piorar piorar começaram a vencer o próprio o irangeulanda teve um contato com seres também que entraram dentro do quarto dele e aí o brigadeiro lá resolveu encerrar o assunto já deu nisso eles produziram várias fotografias foram centenas de fotografias desses objetos luminosos tem algumas fotos aqui de época isso aqui é um fotograma de um filme super 8 aqui mais algumas fotografias uma fotografia colorida também de um objeto e algumas sondas os objetos começaram a pousar isso aqui é um fotografia da força aérea também de uma marca de pouso que aconteceu na fazenda Jeju ou seja o caso ganhou uma repercussão tão grande mas da mesma forma que começou a investigação de repente o brigadeiro fala para para com tudo hoje nós sabemos porque parou porque entrou uma nova equipe na investigação juntamente com militares norte-americanos nós conseguimos um documento de 1982 que cita um desses americanos que estavam lá junto com militares do primeiro comando aéreo do Pará ou seja para a investigação é o iranjei não podia fazer mais mas ele continuou fazendo em 1978 ele gerou relatório um monte de coisa ele continuou fazendo mas por conta dele o material original ele entregou posteriormente anos depois para um pesquisador espanhol e que morava em águas de Lindóia aqui perto aqui perto aqui perto que chamava Rafael Semperi Durá esse esse pesquisador era do CIOF que era um um grupo espanhol e ele chegou a ter esse material guardado em cofre tanto é que ele falou quando eu morrer Edson você pode pedir que os originais vão para tua mão só que quando eu soube que ele faleceu que eu fui atrás eu não consegui descobrir onde foi parar os documentos originais da Operação Prato produzidos pelo capitão Uiranjei Holanda mas que eles existiam e existiam uau e aí o que é isso aqui isso aqui é um relatório que foi liberado pela Força Aérea no Arquivo Nacional e ele traz dados técnicos dos avistamentos dos avistamentos das vigílias que eles faziam com croquis o movimento que o objeto fez e mais para frente a gente tem algumas fotografias são xerox são cópias das fotografias do relatório original aquele de pouso está vendo mas tem também os objetos que eram avistados que eram fotografados e com toda a especificação que a aeronáutica pôde fazer desse fenômeno só que esse material não está completo falta muita coisa o que tem aqui vai até 77 um pouquinho de 78 e a gente sabe que o fenômeno persistiu em 79 em 80 sendo que já em 80 79 finalzinho de 79 80 81 até 84 ele migrou do Pará para o estado do Amazonas e aí várias pessoas sofreram ataques da mesma forma que estava acontecendo no Pará quando chegou em 84 ele migrou atravessou a fronteira para a Venezuela e aí começou os ataques na Venezuela muito interessante isso e aí parou o fenômeno? não 10 anos depois começou a voltar vem da Venezuela passando pelo Amazonas invadindo ali o Pará e depois retornando ao Maranhão e aí eu separei só um documento para te comprovar isso esse documento por exemplo é de 1995 e ele é um documento da polícia da delegacia de Boa Vista do Ramos Boa Vista do Ramos no Amazonas e ele aqui é o exame requisição de exame de corpo de delito aqui ó auto de exame de corpo de delito onde ele fala que uma pessoa lá teria sido atacada por um OVNI agora é interessante eu queria que você lesse essa parte de baixo aqui que isso aqui é o que os militares da polícia do Amazonas escreveram e dizendo a respeito desses ataques olha isso fato ocorrido por volta das 19 horas do dia 27 de novembro do corrente ano de 1995 cito a rua São Sebastião número 599 local das lesões terços médios das coxas terços médios das pernas braço e antebraço do lado direito instrumento do crime raios emitidos possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador luzes transparentes de diversas cores o próprio documento policial fala de disco voador olha isso 1995 então é a Estônia que foi atacada Estônia Rodrigues de Carvalho jovem Estônia e a gente ficou sabendo que nessa delegacia havia mais três B.O.s boletins de ocorrência de pessoas que foram atacadas por lá então e depois começou vários casos o último caso que eu tive assim contato direto desse tipo de manifestação foi em 2002 quando eu estive fazendo um trabalho pelo Banco do Brasil na região do Maranhão então eu fui para uma região bem pobre ali sul do Maranhão e aí passando pela região de Itapicuru da cachoeira do Itapicuru Carolina aquela região ali eu encontrei uma senhora que tinha dez filhos uau e morava naquela casinha de pau a pique né de feita de sapé e assim numa pobreza tremenda e aí conversando eu fiquei pesquisando alguns casos né de jovem na região fiquei sabendo que ela tinha tido um ataque que alguma coisa tinha aparecido entrou dentro da casa dela e teria feito uma marca em cima do peito e aí eu fui lá conversar com ela ela me mostrou o local onde o objeto tinha pousado então tinha uma área meia calcinada assim queimada próxima a uma cerca e aí a marca teria sido feita por um ser que entrou dentro da casa dela e aí chegou a tocar ela em várias partes do corpo mas teve uma hora que tocou no peito na parte de cima e aí ficou igual aquelas agulhadas escamando e eu peguei isso bem recente tinha acabado de acontecer e ela estava com a marca ainda tanto é que eu cheguei a fotografar e a filhinha dela de 10 anos também tinha uma marca e tinha tido contato com esse tipo de coisa que ela não sabe o que é mas nós que pesquisamos 2002 2002 2002 houve esse fato lá no sul do Maranhão então vez ou outra o nosso país principalmente a região norte nordeste ela é assolada por esses fenômenos estranhos a gente tem ouvido bastante isso né Edson de aparecimento de homens enfim e tal o último Brasil foi onde o último foi em Lavras é umas filmagens que foram feitas lá agora mês de maio de 2021 e Varginha né o pessoal fica pensando ah o caso de Varginha foi em 96 tal eu tenho uma foto que foi tirada de um objeto lá em abril agora desse ano em Varginha em Varginha uau uma fotografia foi tirada por uma pessoa lá num bairro um objeto bem curioso bem interessante então assim os casos de Varginha não é a partir de 96 se você buscar na memória tem casos que ocorreram em 1970 que apareceu na rua Rio de Janeiro por exemplo um objeto passando bem próximo das casas inclusive queimando transformadores dos postes e chegando a afetar em alguns equipamentos eletrônicos tipo televisão rádio né e e alguns carros também pararam de funcionar na hora da passagem desse disco voador e na época o assunto teve a atenção da ESA também da escola de sargento das armas que chegou a fazer um um informativo a respeito desse caso que aconteceu lá e foi visto por centenas de pessoas tem um recorte de jornal que inclusive saiu na época chamado tribuna Varginhense que falava que uma pessoa uma mulher ficou tão assustada com o fenômeno com o barulho que era emitido pelo OVNI que ela chegou a desmaiar está escrito isso na matéria jornalística de 1970 e agora em Lavras qual foi a foram luzes que apareceram lá e foram filmadas foram vistos na cidade e na zona rural tem também um caso recente lá de um capataz de fazenda que voltava lá de uma pescaria e também teve um encontro bem próximo esse caso de Lavras agora entra no processo investigativo entra no processo sim a gente está investigando esses casos e dentro em breve eu vou trazer informações a respeito desse caso que show Edson então assim de novidade mesmo foi esse de Lavras foi o último que aconteceu e teve a filmagem em Caraguatatuba que eu te falei no primeiro programa sobre três OVNIs que apareceram fizeram algumas evoluções eles aumentavam o brilho diminuía um negócio bem interessante a gente ouve aparecimento em Lavras o Obama falando tem muita coisa para surgir nos próximos meses depois que aconteceu toda essa situação atípica no mundo todo essa doença e tudo mais a gente percebe que houve um aumento considerável de avistamento no mundo todo aí a gente não sabe se está relacionado a esse fato que aconteceu mundialmente ou se seria apenas uma coincidência uma época que realmente alguma coisa está para acontecer perfeito temos perguntas aí Vitor ou da primeira Luísa João vamos lá pode pôr vamos lá então da primeira da parte que caiu teve uma pergunta que fizeram que era com a diminuição de avião acho que estou contando da pandemia alguma coisa assim deu-se a aparecer mais avistar mais coisas aí no céu tem alguma relação? olha eu acredito que não tenha nenhuma relação com isso mas as pessoas ficando dentro de casa estando mais em home office eventualmente saem num parque porque ninguém aguenta ficar também tanto tempo dentro de casa e aí mesmo no terraço de casa no quintal olhando para o céu começa observar melhor as coisas que estão lá no alto é lógico que tem que dar um desconto tem ovnis mas nem tudo que brilha no céu é disco voador é ovni hoje a gente tem por exemplo que confunde drone principalmente em alguns condomínios de luxo que eles estão utilizando essa tecnologia para segurança mesmo então isso eventualmente uma pessoa mais desavisada pode confundir outra coisa que confunde muito é os satélites do Elon Musk ou seja aqueles satélites que às vezes as pessoas mandam para mim algumas filmagens de luzes que estão como se fosse um trenzinho encarrilhado e aquilo vai passando aquilo lá são satélites não tem nada a ver com o ovni e as pessoas por desconhecimento acabam confundindo então tem coisa acontecendo tem mas tem que ficar atento para ver o que é realmente eu separei aqui um documento que a gente está falando de documento oficial lembra que eu falei do Sioane esses são documentos oficiais que eu consegui do Sioane da época foram me doados por um dos integrantes da Sioane esse aqui fala a respeito de um caso de Santos de um pouso que teria ocorrido aqui é o desenho da testemunha e tem também o tripulante que portava um capacete e tem as fotos acho que está mais para o final aqui as fotografias das marcas que ficaram no chão era um tripé na Lagoa da Saudade em Santos no Morro da Nova Cintra isso foi em 1970 e aí eu trouxe um outro relatório aqui é de pouso também isso aqui é clássico aconteceu em Lins em 1968 com a Dona Maria Cintra esse aqui é o Major Zane de Mello com ela durante a entrevista esse aqui é o pouso onde ficou a marca do objeto aqui tem a Dona Maria Cintra simulando pegando água porque assim o que aconteceu nesse caso aí um objeto pousou do lado de um sanatório de tuberculosos lá em Lins e aí uma tripulante vestindo uma roupa azul meio diferente com uma espécie de toca na cabeça falando tudo enrolado bateu na porta e a Dona Maria Cintra como já era tarde da noite foi atender pensando que era um caso de internação de paciente ao chegar na porta ela viu aquela criatura achou estranha mas falou deve ser alguma estrangeira alguma coisa aí ela perguntou é caso de internação aí ela falou um negócio meio enrolado ela não entendeu aí falou você quer água porque ela tinha um recipiente diferente que ela nunca tinha visto um recipiente translúcido na mão aí ela falou então vem aqui aí a tripulante foi acompanhando ela e ela foi até o bebedouro e encheu a garrafinha e a tripulante ficou olhando aí depois ela entregou a garrafinha foram até a porta novamente ela bateu nas costas da dona Maria Cinta Maria José Cinta falou umas palavras embaúra embaúra alguma coisa assim e foi indo embora inicialmente pela calçada e aí a Maria Cinta ficou olhando pra ver pra onde que ela iria só que em vez de ela continuar reto ela cortou pela grama ali pelo arbusto que tinha e nisso que ela entrou no ar eu falei o que essa mulher vai fazer ali atrás ficou olhando aí de repente uma nave em forma de sino começa a decolar de trás dessa coisa e ela vê lá a mulher e aí ela simplesmente entra em estado de choque essa senhora e chega a ter inclusive mixão ali fez xixi porque foi algo bem diferente e esse aqui são os relatórios que foram feitos pelo Ministério da Aeronáutica naquela época assinado por ela né a garrafinha tem como que era a garrafinha aqui tem o formato do objeto que era em formato de sino esse aqui é um desenho que foi feito pelo Acacil que era um dos integrantes da Sioane ele chegou a fazer o desenho colorido né ele fazia de todos os casos isso aqui são os slides feitos pelos militares naquela época que mostram a marca de pouso são slides coloridos que a Força Aérea fazia né nesses casos que ficou uma evidência né nesse caso de pouso um caso de segundo grau e esse envelopinho aqui ó do Ministério da Aeronáutica Sioane 006 eles numeravam todos os casos o caso da Maria Sintra de Lins que era de pouso né foi nomeado como caso 006 e dentro desse envelope eles colocavam o exame psicológico das testemunhas porque era todo esse material né de análise da Força Aérea era um relatório de 19 páginas e mais o relatório clínico de 5 páginas ou seja era muita informação fora a entrevista que eles faziam desenhos fotos que tiravam coletavam esse material o próprio Gilberto Zandimela eu tive o prazer de conhecer esse major e ele disse que esse material foi enviado para São José dos Campos para o CTA onde eles fizeram algumas análises desse material dos pousos de nave né e falando em nave lembra que eu te falei dos metamateriais do caso de Ubatuba para a gente finalizar aqui eu separei justamente um relatório que a gente fez na USP e aqui seriam os fragmentos do objeto que explodiu lá em Ubatuba e esses são os fragmentos do objeto os fragmentos do objeto que explodiu Ubatuba em 7 de setembro de 1957 na Praia das Toninhas e aí foi recolhido pela Marinha pelo Exército esse material também foi analisado no Ministério de Agricultura do Brasil no próprio CTA e em alguns laboratórios estrangeiros por exemplo a Caltech na NASA nos laboratórios da da Alquímica e também na os últimos análises que eu fiquei sabendo foi a Universidade de Stanford nos Estados Unidos Peter Sturrock mais Jacques Vallée que é um físico francês tiveram com parte desse material que estava na Argentina ou seja teve pedaço disso que foi parar na Argentina no museu do OVNI lá de uma amiga nossa chamada Andréa Simondini e de lá ele pegou uns pedaços e fez análise porque embora o caso seja antigo os metamateriais despertam o interesse da ciência dos pesquisadores e militares até os dias atuais você pode ver que o caso de Ubatuba que é Tupiniquim que é brasileiro desperta o interesse norte-americano e de outros países até hoje Edson para a gente finalizar o nosso bate-papo é incrível a quantidade de material é incrível o brilho no seu olhar de contar de contar tudo isso e eu hoje observando até outros canais de podcast que você foi e tal 90% das pessoas ou quase 100% comentam o quão gostoso é te ouvir e que você não se cansa você não deixa para trás nenhuma informação nunca para quem está nos ouvindo enfim qual é o segredo de ter tanto eu acho de ter essa capacidade de pesquisa essa capacidade de falar sem perder energia você está aqui hoje você veio de São Paulo para cá para falar comigo e com a mesma energia com a mesma vontade e com o mesmo brilho no olhar de falar desses casos então qual é o segredo disso para a gente o segredo é simples Deus ele destaca determinadas pessoas para coisas específicas quando você descobre o seu chamado e você se empenha com determinação e seriedade empenho afinco mesmo as coisas só tendem a dar certo todas as coisas conspiram para o bem daqueles que querem fazer a coisa certa daqueles que amam a Deus e que descobrem o seu chamado o meu chamado eu creio que é dentro dessa área a gente não consegue saber todas as coisas mas uma coisa especificamente a gente vai se empenhar para tentar saber talvez eu não consiga ao longo da minha vida todas as respostas mas alguma coisa que eu obter eu vou compartilhar com as pessoas porque não adianta nada a gente descobrir certas coisas se empenhar ter essas missões e não dividir nada com ninguém então esse é o grande segredo por isso que eu faço a coisa assim com vontade é o seu propósito é o meu propósito essa busca é incansável de respostas você busca respostas o tempo todo sem desanimar e aí uma outra oportunidade a gente pode até estar falando por exemplo e ovni tem ovni em livros religiosos por exemplo tem ovni na bíblia no kandissur tibetano no Mahabiarata ou seja as civilizações antigas falavam disso nos seus livros religiosos existe alguma evidência na pré-história brasileira e mundial e aí eu vou deixar aqui só para um gostinho isso aqui é uma pintura em Utah que traz aí algumas figuras que lembram muito o tipo Grey que seriam aqueles seres cabeçudos de óleo preto que são 80% dos casos são esses casos aí que é a Vondina a deusa da Via Láctea para os aborígenes australianos ou seja nessas partes históricas arqueológicas a gente encontra sim algumas evidências que podem estar linkadas ao fenômeno ovni que show que show Edson eu só tenho que te agradecer muito eu fiquei te assistindo e te ouvindo como público mesmo hoje não como o Edu convida mas como o Edu ouve eu queria terminar esse bate-papo como eu tenho terminado os outros fazendo uma seguinte pergunta para você que é daqui 3, 4, 5 anos o Edson quer olhar para trás e contar que história então daqui 5 anos você quer olhar nesse período de hoje até 5 anos e que história você quer contar nesse próximo período agora excelente pergunta e eu vou dar uma excelente resposta qual que é a conclusão de tudo isso de todos esses estudos de 40 anos eu tenho um desejo muito grande muito grande de colocar tudo aquilo que eu consegui dentro de um museu ufológico aqui em São Paulo que legal então assim documentos oficiais amostras os casos principais os casos clássicos brasileiros enfim vai ter muita coisa legal não só a parte ufológica mas também astronômica que eu gosto de colecionar meteoritos essas coisas então estaria disponível para um número maior de pessoas escolas estarem visitando só que eu não tenho grana para fazer esse museu por enquanto então se tiver alguém aí que está me assistindo que quer investir fazer isso daí né cultura pessoal e e é ufologia do nosso Brasil que não pode morrer eu tenho por exemplo documentos e material de ufólogos que já faleceram e que os familiares deles não levaram aquilo para frente e eu quero colocar isso no museu para que na posteridade daqui 4 5 anos 10 20 30 100 fique preservado essa memória ufológica para a população brasileira e mundial que show é isso né Edson acho que é perpetuar e é continuar esse seu estudo buscando sempre as respostas é isso aí queria agradecer também ao Edu aqui a equipe o Fernando o Vitor alguns aqui que vieram separadinhos ali por causa da situação nossa aqui todo mundo de máscara mas o pessoal veio aqui prestigiar então me sinto honrado me sinto honrado o Edson não teve tempo de comer e agora a gente vai comer umas esfirrinhas ali e vamos mandar ver é isso aí gente obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo pelas perguntas enfim nosso podcast dividido hoje em duas partes espero que vocês tenham gostado muito o Edson Boaventura Jr sigam ele nas redes sociais Edson Boaventura canal no Youtube dele que é maravilhoso Enigmas e Mistérios não adianta só ir lá assistir o vídeo é importante para o projeto dele assim como o nosso aqui do NapaCast clicar aí no botão inscrever-se se não fez isso agora não fez ainda então faz agora inscrever-se ativar o sininho para ajudar esses projetos a continuarem em evidência e levando conhecimento para vocês e hoje foi magnífico trazer o cara que estava no Danilo Gentili no The Noite no Flow Podcast no Inteligência Limitada no Planeta Podcast veio hoje para Bragança Paulista no nosso NapaCast então obrigado 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 e quarta-feira tem mais podcast nos acompanhe nas redes sociais obrigado valeu